Eu mesmo Presenciei e participei Porque eu sou sempre um cara da paz Procurei sempre apaziguar Mas, cara, perder Pra nós naquela época Era muito, assim Era raro E quando se perdia Os eletros sentiam muito Os grupos sentiam E tinha lá os principais jogadores Que eram mais aguerridos Os caras que, por exemplo E esses caras eram, assim Não gostavam de perder E a gente lavava roupa Lindo dos caras mesmo Então, os voluntários eram um cara Que brigava muito com o Edmundo A gente tinha Essas desavenças dentro deste área Que todo mundo ficou sabendo depois Mas, cara, as linhas sempre eram Pro de uma equipe De um projeto, de um elenco Muito forte E, inclusive, o comandante que viveu em Luxemburgo Ele sabia de dar Eu lembro de uma vez No Morumbi Que o Edmundo Estava brigando Contra os militares no vestiário Que o íntimo ia chegar A chegar Porque ele Ou estava dando uma entrevista Ou chegar No vestiário Depois de jogo Sempre o íntimo ia chegar Por conta da distância Da trave lá Eu cheguei no vestiário O pau estava comendo lá Eu olhei Porra, eu olhei O que está acontecendo? A gente ia ganhar no jogo E aí, de repente, eu estou no carro E o Edmundo ali Bringando E aí, o pessoal faz de banda A gente não entendi nada Mas, cara, isso aí A gente lavava a roupa lá mesmo Depois tinha as cobertas E os dois não estudavam Era uma situação muito difícil Porque a cobrança era muito forte Tecnicamente Não tinha nada de pessoal Eu acho que cada um Que estava um do outro Saia mais Eu tinha uma intimidade Mais com o Roberto Carlos O Antônio O Daniel Frasson O Jean Carlos O grupo mais O Amaral O Marcão E aí, o Sampaio O Cleber E às vezes o Antônio Carlos Era mais restrito Mais fechado Só que não A gente, dentro de campo O time era unido pra caramba Enfim Esse é um dos problemas Que depois vem a tona Que todo mundo for saber Porém Fomos campeões de todos Então Era um grupo unido Dessa forma Ele era unido Porém Com muitas personalidades fortes Gêneros Gêneros Assim Acima da média E do mundo Sem comentário Então era um cara Que treinava forte Não gostava de perder Nem treinamento No chute ali Lá E o Marcão Ele vinha cara a cara Ele chutava A gente não batia Ele vinha e chutava de novo Se deixasse Ele chutava A nossa cara O cara não tava nem ali Nossa senhora O chutei a boa Ele chutava de todo mundo A gente não entendia 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 Mas acho que é A gente tem uma socialidade Uma honestidade E a gente Já entendia ele Se um dia A gente conseguir fazer Uma live Com o Edmundo E uma live Com o Evair Ou aqui Ou Ou presencial Eu paro Eu desisto do canal Já deu pra mim Já deu pra mim Já é a trinca O Azevedo Risca da lista Então desencana Deixa quieto Que aí Tchau Eina No